Acredita que podes. Esta é a frase que me move todos os dias e me fez criar este Eleva-te tu podes. Um podcast onde grandes temas são simplificados para te ajudarem a entrares em ação ou, quiçá, a alinhares a direção. Chamo-me Madalena Kiala e entre muitos papéis que desempenho, uma coisa é comum. Sou uma apaixonada por pessoas e partilhas que nos ajudem a alcançar resultados de impacto. Semanalmente, estarei aqui enquanto coach e mentora, mas acima de tudo enquanto alguém comprometido com o desenvolvimento pessoal de quem me vai acompanhar neste Eleva-te tu podes. Bem-vindo, bem-vinda à sintonia deste Eleva-te tu podes, o podcast pensado em ti e nos teus resultados. Bem-vindos a mais um episódio do Eleva-te tu podes, o podcast com dicas que te ajudam a tu a alcançar os resultados de impacto. Depois de alguma ausência, sim, mas não por motivos totalmente de férias, depois de ter-me retirado para poder trabalhar a minha melhoria contínua, para poder dedicar-me à melhoria das minhas competências e também à aquisição de competências que têm como principal objetivo melhorar-me para que o meu trabalho contigo possa também ser bem melhor e para que tu possas alcançar melhores resultados do que aqueles que neste momento tu já tens. Por isso, estive ausente durante algum tempo e hoje estou aqui para partilhar contigo como é que foi este percurso. Uma das coisas que eu tenho para te dizer é o seguinte, sair da nossa zona de conforto é desafiante, é desconfortável e mais do que nunca eu posso garantir-te que, ui, é preciso muita capacidade de encaixe, muita resiliência e principalmente sabermos exatamente o que é que nós queremos. Quando temos bem presente o que é que nós queremos, o que nos move, o motivo pelo qual nós fazemos aquilo que fazemos, uma coisa é certa e eu hoje, mais uma vez, venho reforçar que o saber o porquê do que tu fazes é determinante para tu não desistires. Pois bem, se me tens acompanhado nas redes sociais, deves ter percebido que eu fiquei mais de 50 dias fora a investir nas minhas competências e estive a fazer uma formação, uma certificação internacional que me habilitou, me habilita neste momento, enquanto agente de melhoria contínua, Lean Six Sigma Black Belt. E de que forma é que isto vai ajudar? De que forma é que esta certificação agregada ao trabalho e as certificações que eu já tenho de coaching, de programação neurolinguística, de coaching de alta performance, Mastermind, KBB, Knowledge Broker, como é que isto tudo se conjuga? Pois bem, cada vez mais não só a minha experiência profissional, como a minha formação académica e estas certificações que eu vou buscando para melhor responder aquilo que são as minhas necessidades e também as tuas necessidades, quando eu percebo que conciliando todos os saberes, eu vou conseguir dar, ajudar-te a estar contigo para que tu, de forma mais salutada, com melhor desempenho, com menos esforço, mas sempre com esforço, tu conseguires ter os resultados que tu mereces. Estava eu a partilhar contigo, foi extremamente desconfortável e uma coisa eu voltei a perceber, é que nós muitas vezes nos boicotamos, muitas vezes nós limitamos a nossa ação, porque como tu sabes e muito bem, e eu já tenho partilhado contigo muitas vezes, a nossa mente é preguiçosa. Tudo o que implique um esforço maior, tudo o que implique a aquisição de novas competências, tudo o que implica nós sairmos do tal conforto, muitas vezes desconfortável, em que nos encontramos, isso será sempre um entrave para nós podermos crescer, para nós nos desenvolvermos, para nós irmos ao encontro de aquilo que realmente nos vai potenciar. De que é que serve tu saber se tu não aplicas? E de que é que serve tu saberes até a página A, quando tu podes aprender até ao obsedário todo e chegares ao Z? Foi isso que eu busquei e é isso que eu também te desafio a fazer. Através destas certificações, desta busca de conhecimento, desta busca de melhoria contínua, porque eu acredito que eu sou um ser em construção e por isso mesmo eu busco tudo aquilo que me vai agregar na minha vida pessoal e consequentemente vai contribuir para que enquanto profissional, enquanto coach e mentora para resultados, enquanto alguém que trabalha na melhoria contínua, eu te possa também a ti ajudar e conduzir para que tu, com os recursos que tu tens, possas dar o primeiro passo. Por isso, eu convido-te a tu marcares imediatamente uma sessão estratégica comigo. E o que vai acontecer nessa sessão estratégica é que tu vais ganhar clareza sobre o ponto em que tu te encontras, também luzes para onde tu queres caminhar. E aí será bem mais fácil traçarmos o itinerário que te vai levar aonde tu queres chegar. Porque uma coisa é certa, e também aprendi, foi que sem sabermos onde estamos, como estamos, é mais difícil nós também identificarmos aquilo que nós queremos. E outra coisa, mesmo que tu saibas onde tu queres chegar, tu não podes nunca chegar lá se tu não souberes onde tu estás. E o mais importante é que na identificação do ponto A e do ponto B, é tu estabeleceres o itinerário. Para isso, tu tens que fazer o teu alinhamento estratégico. Tu tens que desenvolver uma mentalidade de expansão. Foi isso que eu estive a fazer. Eu tive que trabalhar o meu mindset para, mais uma vez, colocar-me numa situação de desconforto. Mais uma vez, colocar-me num sítio em que eu não era a que mais sabia. Pelo contrário, colocar-me num sítio onde eu não conhecia as pessoas, mas todos movidos pelo mesmo objetivo. E aí o esforço é maior. Não só o esforço, como também o resultado que vem desse esforço. É brutal. Eu senti isto na minha pele e hoje posso dizer-te, não da teoria, mas sim da prática, por ter sentido que é desafiante. É verdade. E quem te disser que não é desafiante, estará a enganar-te. Para mim, foi extremamente desafiante, mas eu não desisti. E olha que durante muito tempo, eu ainda pensei, tive momentos em que pensei, será que é mesmo isto? Será que eu devo continuar? É claro que eu não coloquei estas questões, mas lá está, eu lembrava-me do meu porquê. Então, saber o que queres, o motivo pelo qual tu queres, que é o teu porquê, trabalhares esta mentalidade e preparares a tua mente para esta jornada, para esta caminhada, é extremamente importante. Identificado os recursos, dares o primeiro passo, que foi isso que eu fiz. Aí vem um outro segredo, que é consistência e disciplina. Eu vou partilhar contigo que eu tive que boicotar tudo aquilo que, naquele momento, iria impedir-me de alcançar os meus objetivos, que iria distrair-me. E muitas pessoas pensavam que eu estava de férias e muitas vezes eu partilhava que eu não estava de férias. Eu estava a trabalhar em mim e para o meu desenvolvimento e crescimento pessoal. Então, tu dizeres não a tudo que te rodeia, tu manteres a ação massiva, consistentemente e de forma muito disciplinada, eu garanto-te que foi isso que fez a diferença nos meus resultados. Estamos a falar de uma certificação com a duração de quase dois meses. E digo-te uma coisa, não é de todo fácil, mas é possível. Uma certificação que me muniu dos ingredientes, que me vão ajudar a eu trabalhar melhor contigo, a tua necessidade, a identificarmos aquilo que é ruído, a identificarmos aquilo que é desperdício, para que tu possas padronizar tudo aquilo que funciona, melhorar o que também já funciona, para que tu possas então ter os resultados que bem mereces. Por isso, volto aqui a partilhar. Identificar o teu objetivo. Para isso, tu precisas saber onde estás e para onde tu queres ir. Ter o teu alinhamento estratégico. Uma mentalidade de expansão. Porquê? Porque é importante nós desafiarmos a nossa mente, despirmos-nos da preguiça a que muitas vezes a nossa mente nos leva e nos sujeita e acreditarmos que é possível fazer melhor, fazer diferente. Já sabes, quando eu falo em mudança, muitas pessoas pensam que as mudanças têm que ser gigantes. Atenção, não é de todo verdade. As mudanças podem ser pequenos ajustes, pequenas nuances que, trabalhadas, vão fazer toda a diferença. O outro aspecto é identificar os recursos que tu já tens e com aquilo que tu já tens poderes dar o primeiro passo. E a identificação do primeiro passo, muitas vezes, é o que impede as pessoas de entrarem em ação. Porquê? Porque lá está. Se tu não sabes o que fazer, como é que tu vais entrar em ação? E muitas vezes, tu começas pelo fim. E é claro que os resultados não são alcançados. Então, identificar o primeiro passo. Dares esse passo. Entrares em ação. Consistentemente. Aí tu vais começar a perceber o que funciona bem e o que não funciona tão bem. E todos os dias, tu teres a humildade de te confrontares com a pessoa mais importante da tua vida, que é contigo mesmo. E perceberes o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Que postura tiveste tu, Madalena, perante esta jornada, perante este desafio, perante este percalço. De que forma é que tu te disponibilizas para dar ajuda e também para solicitar ajuda. Posso partilhar contigo que estes meses foram, uau, intensos, intensamente vividos e muito desafiantes. E eu, em alguns momentos, pensei em não ser capaz. Também contigo vai acontecer. Aconteceu comigo e várias vezes eu sei que ainda vai voltar a acontecer. Porque é natural nós termos crenças que nos limitam. Mas quando nós vamos vendo os resultados no passo a passo da nossa ação, aí as coisas acabam por fluir. Por isso, hoje, eu estou em condições de garantir-te que comigo tu vais chegar aos teus resultados. Comigo é possível tu traçares a estratégia certa, a melhor estratégia para tu alcançares os teus resultados. Comigo tu vais ter um plano de ação. Um plano de ação de A a Z. Mas atenção, não é um plano de ação qualquer, é um plano de ação traçado por ti, comigo a ajudar-te. Um plano de ação que faça sentido para ti, de acordo com a tua identidade, com os teus valores. Porquê? Porque não é o que faz sentido para mim. E num processo de mental coaching, de mentoria ou de coaching, não é o que faz sentido para mim. Eu estou aqui para servir-te. E hoje eu garanto que com as competências desenvolvidas, trabalhadas, com a experiência que eu tenho a nível profissional e também de vida, eu sou a escolha certa para estar contigo nesta caminhada que é a vida. Espero que tenha feito sentido para ti este videocast. Já tinha saudades de estar neste formato. Se quiseres saber mais, sabes que podes encontrar-me nas redes sociais com Madalena Kiala Coach. Não podia terminar este episódio sem deixar um especial obrigada a quem está a patrocinar este episódio. Nomeadamente a Sarina Ki e a Realse AO Cosméticos. Por isso, um beijo a toda a minha equipa, que enquanto eu investi em mim, sem pôr em causa o meu trabalho, esteve nos bastidores a continuarem a fazer acontecer nas mais diversas áreas de trabalho que nós desenvolvemos. E agora que estamos a caminhar para o terceiro quadrimestre de 2023, eu deixo-te aqui um desafio. Como é que estás alinhado? Será que tu estás munido de tudo aquilo que precisas para concluir 2023? O que é que precisas de fazer verdadeiramente? O que é que tu queres verdadeiramente fazer antes deste ano terminar? Se tu tens dúvidas, se a resposta a estas questões não é de forma imediata e é pouco clara para ti, tu tens uma solução. Marca já a tua sessão estratégica comigo, que eu terei todo o gosto em ajudar-te. Na descrição deste episódio, eu encontro todas as informações que te vão trazer até mim. Mas para isso, tu precisas de entrar em ação. Eleva-te, tu podes. Espero que possas agora entrar em ação e que esta partilha tenha feito sentido para ti. Ter o teu feedback sobre esta partilha é muito importante para mim. Partilha comigo nos comentários. Manda-me uma mensagem privada, porque eu terei todo o gosto em receber o teu feedback. Mais do que isso, conto contigo para que tu possas partilhar comigo temas que para ti façam sentido ver-te trabalhados aqui neste Eleva. Tu podes. O meu, teu, o nosso podcast. Tchau. 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 Tchau.